Pessoal, a notícia é muito urgente. Até então, no anonimato, a perseguida política juíza Ludmilla Linsgrillo acaba de se manifestar anunciando uma forte ofensiva contra a legendaria de Moraes em solo americano. Ludmilla Linsgrillo, que foi afastada do cargo, revelou em uma rede social que deixou o Brasil em 2022 e foi morar nos Estados Unidos. Ela manteve em segredo que tinha deixado o país para se preservar após vivenciar episódios de perseguição política, por isso ela se considera exilada. Sou oficialmente uma juíza brasileira em asilo político nos Estados Unidos. Então, Grillo diz ainda que chegou a exercer seu trabalho por vida ou conferência em solo americano até cumprir toda a agenda da vara criminal. No dia de meu afastamento do cargo, silenciei sobre minha condição de asilo política, pois eu ainda estava me documentando. Além disso, eu ainda tinha bens no país e era necessário salvar guardá-los. Então, na publicação, a magistrada disse que documentou todos os atos persecutórios que ela sofreu por parte do Supremo Tribunal Federal, em especial pelo ministro Alexandre de Moraes, assim como pelo Conselho Nacional de Justiça e pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais, e apresentou uma denúncia para as autoridades americanas. Já estou em contato com juristas e jornalistas americanos. Espero, daqui de fora, fazer o que vocês não podem mais fazer daí. Completa Ludmilla Linsgrillo ao falar também que tem juntado ameaças, casos de contas bloqueadas e os ataques do STF para entregar aos profissionais da mídia e da justiça no exterior. Todo aquele perseguido por ditaduras que escolhe permanecer no país é obrigado a colocar o rabinho entre as pernas e se calar para se proteger. Não é o meu caso. Contem comigo. Então, pessoal, é lamentável. O juiz Ludmilla Linsgrillo deixou o Brasil e denuncia a perseguição nos Estados Unidos. Deixem o seu comentário sobre esse assunto. Se inscreva no canal, curte e compartilhe.